Mas você tá carregando bem, ó, você é forte! Bom dia, família que já chega dando like, tudo bem aí? Olha onde estou, dentro da salinha de guardar os carrinhos de bebê aqui na Escolinha da Lara. Por quê? Estou começando o vlog aqui? Vou achar aqui que eu tô até cansada, porque eu vim correndo de casa, não consegui gravar nada, pra trazê-la aqui pra escola hoje, que é o quarto dia de aula. E aí eu fui pra casa e tava gravando um vídeo que é uma surpresa que eu vou fazer no quartinho dela. Só que a professora me ligou, porque ela não quis nem comer e nem dormir, então eu tive que sair correndo lá de casa, parei de gravar o vídeo que eu tava gravando, e como eu tava correndo aqui no meio do caminho, não gravei. Então eu cheguei aqui na Escolinha agora, vou pegá-la e eu conto pra vocês depois tudo que a professora me falar sobre o que aconteceu. O banho da caixa que chegou, o que será que tem aqui? Depois a gente vai abrir com vocês. Primeira comida. Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, já adiantei aqui porque ela tá com fome, como comeu lá, né? E eu também tô morrendo de fome. Ui, o arroz tá quase queimando. Bom, nós vamos comer arrozinho. Tem um pouquinho de abobrinha ali em cima, ó, que eu guardei. Eu tô cozinhando o ovinho porque eu não sei se ela vai querer comer o salmão. E ela gosta muito de ovo. Esse daqui é o feijão. Lembra que eu mostrei pra vocês no outro vlog? Que eu fui nessa loja aqui, que chama Picard. É muito conhecida aqui em Paris. Eles fazem as melhores comidas congeladas. Como eu não achei feijão no supermercado, eu comprei esse lá e vou ver se é bom. Tá bom. Daí ele vem assim, ó, num saquinho, os bloquinhos. Eu coloquei dois, vou colocar a aguinha e esquentar pra gente. E aqui, Larinha, tem o seu salmão. Só que queimou a luz aí do forno, não tô conseguindo enxergar. Oi? Depois a gente vai contar como foi lá na escola hoje, né, pro pessoal? Mas a gente vai comer primeiro. Estamos as duas com muita fome. Esse feijãozinho aqui, ele é feito com massa de tomate. Tá escrito ali, tem tomate nele. Eu acho que alguém no Brasil que eu conheci fazia um feijão e colocava massa de tomate. Ou tomate. Ou existe um prato típico no Nordeste, ou alguma coisa assim, que tem tomate no feijão. Coloquem aí nos comentários, vocês sabem. Gostou? Do prato? A mãe vai esfriar. Olha, pessoal, o feijão é tão branquinho, tão branquinho, acho que por isso que eles chamam de coco. Arrozinho, ovinho e abobrinha. E o salmão ainda não ficou pronto. Como ela tá com muita fome, vou deixar ela comer isso primeiro. Depois come o salmão, né? Tá bom. Olha como ele ficou. Nossa, e eu fiquei surpreendida com o sabor do negócio. É muito gostoso. Saboroso mesmo. Dá pra matar a saudade do feijão do Brasil. E adivinha só o que vamos ter de sobremesa. Tcharam! Ô! Ô! Macarrão! Olha, ele está dizendo aqui que eu tenho que deixar sem a embalagem, dentro da geladeira normal, né? Por uma hora. E depois tirar e esperar 15 minutos pra comer. Então eu vou fazer exatamente isso, Larinha. Não vai ser agora, tá bom? Eu vou comer. Daqui a pouquinho, tá? Eu vou te dar uma outra coisa agora. Uma outra coisa? É, um chocolatizinho. Você quer? Meio. Tá bom. Que delícia! Eles são tão bonitinhos, né? Ó, que lindos. Deixa o meu amor. Deixa o meu amor. Não, deixa o meu amor. Como chama esse? Amor. Macarrão. Cacau. Isso, cacau. Deixa eu comer. Olha isso. Um dia na escola, sozinha, Lara. Filha, você cai daí, meu amor. Desce daí. Não pode subir, tá? É perigoso aí. Eu vou te dar. Tudo bem, hein? Tá perigoso. Que menina forte. Vou te dar. Mas você tá carregando bem, ó. Você é forte. Que menina mais forte, meu Deus do céu. Vou parar. Então, coloca aí. Empurra. Muito bem, Larinha. Vamos pegar um... Vamos pegar uma tesoura pra gente abrir? Sim. Então, vamos pegar. Nossa, esse presente é gigante, hein, Lara? O que será que tem aqui? A mamãe não faz a mínima ideia. É que tem várias empresas francesas entrando em contato com a gente. E enviando alguns presentes. A gente vai fazer alguns trabalhos também. Então, eu não sei qual delas... Tira o dedinho, Larinha, que eu tenho medo de cortar seu dedo. Tira o dedinho daí. Deixa a mamãe cortar aqui. Qual delas enviou essa caixona, né? Ai, ai, ai. Você acha que é um presente pra Lara? Um presente pra Lara. É? Deixa eu abrir. Opa. 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 Não abri de nada. De nada. Deixa eu ver. Ah, tem um pedacinho aqui, ó. Um pedacinho. Pronto. Não abri. De nada. Opa, eu abri. Opa, eu abri. E aí? O que é? Meu Deus. Meu Deus. Abre, Larinha. Já sei o que é. Abre aqui, ó. A cara dela. O que será que é isso, hein? Ai, ai, ai. É algo... Não! Puxa devagarzinho pra não estragar. Tá? Aqui, ó. Que coisa mais linda, Lara. Não acredito nisso. Ai, que linda a caixinha. A mamãe vai abrir. Coloca ali em cima do sofá, que a gente já abre essa. Deixa eu mostrar esse coração aqui. Ai, gente. É muito lindo, Lara. Nossa, gente. Nossa, nossa, nossa. Eu não tô acreditando. Olha isso. Deixa eu colocar aqui em cima pra mostrar melhor. Que coisa linda. Uau. Você gostou? Boa! Hã? A Lara gostou? Não, eu abri esse aqui. Você quer abrir esse aí, né? Olha aqui. Tem mais coisas aqui dentro. Vamos pegar tudo. Conseguiu? Não consegui. Então entra lá pra você pegar. Ah, tem mais até? Pega tudo, tá bom? A Larinha vai entrar, pessoal, pra me ajudar a pegar tudo. Que isso? Tá. Veio até comida. Que delícia. É a cartinha que eles mandaram pra gente, né? Eles fazem kits pra festa, Larinha. Quem quiser conhecer melhor a empresa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro Instagram deles e também o site. Vem, Larinha. Cliquem lá. E se vocês forem lá no Instagram deles, me marca, tá bom? Marca lá. Reandrade Oficial. Eu vou entrar, então, pessoal. Cadê a mamãe? Onde tá a mamãe? Hã? Cadê a mamãe? Açoo! Vem, pode, entra. Vem. Ai, socorro! Que legal! A caixa é tão grande, tão grande, que coube nós duas aqui dentro. Que legal! Vamos fechar? Vamos esconder do pessoal? Assim, eu vou me esconder, pessoal. Tchau! Ai, Larinha. Vou mandar beijinho pro pessoal. Ah, não, a gente ainda não terminou o vídeo, né? Volta a mostrar tudo e ainda falar da escolinha. Vamos brincar um pouquinho, tá bom, pessoal? Depois a gente volta a gravar. Ai, eu amo isso daqui. Sabe aqueles arrozinhos que a Lara gosta? É com chocolate por cima. O que, filha? Papai! Agora, Larinha, nós vamos abrir essa daqui pra gente ver. Mas antes, pessoal, verifica se você já tá inscrito aqui no canal. Esse botãozinho aqui de inscreva-se tem que tá cinza. Se tiver vermelho é porque você ainda não é inscrito. Então clica nele, ativa o sininho, sabe? Pra você receber notificações e não perder. Porque a gente vai fazer uma mega festa com essas coisinhas. Vamos fazer uma festa muito legal pra Larinha, tá bom? Vem, Larinha. Vamos abrir aqui. A gente abre aqui. Isso. Você tem que puxar um lado e o outro. Aí! E agora esse outro aqui, ó. Tcharam! Uau! É tudo lindo das princesas! Veio esse kit de copinho. O que mais que veio, Larinha? Saquinho de pipoca. Ai, gente, é muito colorido. É muito lindo. Lara, olha isso, que demais. É um livrinho do aniversariante. Onde a gente consegue colocar todas as informações do aniversário. E tem vários joguinhos aqui. Dá pra colorir também. Olha isso, gente. Ah, amei. Tem outro livrinho aqui, depois eu mostro melhor. Aqui dentro, então, vieram os copinhos. Velinha. Ai, que gracinha. Toda colorida, Lara. Olha esses guardanapos. Ó, que bonitinha. São as princesas. É, filhinha. E olha esses pratinhos. Ah, meu Deus, tô encantada. Hum! Meu Deus. É pra montar os kits de lembrancinha, Lara. Olha as pulseiras lindas que tem. Ai, meu Deus, escova de cabelo. Anel. Ah, gente, depois eu vou mostrar tudo com detalhe pra vocês no vídeo da festinha. Nem sei o que que é isso. Confete. Ai, que lindos. Tão delicadinhos, Lara. Olha um monte. Bexigas. Olha os balões. Eba! O Larinha já tá querendo abrir. E esses daqui são os saquinhos, ó, pra montar as lembrancinhas. Nossa, perfeito esse kit. Olha isso. Esse paizal de coração é o mais perfeito. Larinha ama coração. Abra, mamãe, mamãe, abro. Abro. Vem aqui, menina. Bom, pessoal, falando um pouquinho da adaptação da Lara lá na escolinha, hoje foi um dia bem tranquilo. Tranquilo porque ela chorou, mas ela chorou bem pouquinho. A programação de hoje pra escolinha era a seguinte. Nós tínhamos que chegar lá na escola às dez e meia da manhã. Eu iria ficar com ela até às onze, na sala de aula, e na sequência eu ia me separar. Então ela ia participar do almoço lá na escolinha, e depois ela ia dormir. Porque todas as crianças dormem logo depois do almoço. O almoço é... Tudo bem aí? Tá lendo? Tá, meu amor? O almoço é dado em dois horários. Tem as crianças que já comem super bem sozinhas, e tem as outras crianças que têm um pouquinho mais de resistência, né? Na hora de comer. Então eles fazem duas sessões. A Larinha ia entrar na segunda sessão, porque eles não sabiam como ela ia se comportar, e eu não estaria mais lá. Então eu saí às onze horas da manhã e vim pra casa. Eu confesso que eu tinha esperança que ela ia comer, não que ela ia dormir, mas que ela ia comer, porque a Lara come super bem. Ela ama comer. E ela ia ver as outras crianças comendo, eu falei, ela vai comer com certeza. E ela tava com fome, porque ela tinha tomado café muito cedo aqui em casa. Então eu vim na esperança de que ela ia comer, e que depois ela ia brincar lá um pouquinho tudo. Até comecei a gravar um outro vídeo, que eu vou postar, que é de uma surpresa pra ela. E quando eu comecei a gravar o vídeo, o que aconteceu? A professora me ligou. O que aconteceu lá na escola depois? Não, é o águia. Hã? É a água. Ah, tá. Eu não entendi o que ela falou, não. Eu não, a mamãe não entendeu o que você falou. Águia. O óculos? O óculos. Ah, não entendi. Tudo bem. Então eu saí daqui correndo pra ir lá buscá-la, porque ela não tinha nem comido e nem dormido. Mas uma coisa que eu achei muito lindo, muito fofo dela, é que ela não chorou hoje. Ela é hoje só um pouquinho. Quando eu conversei com ela que eu ia sair, ela... Daí eu falei, não, não precisa chorar, filha, tá tudo bem. Você viu que a mamãe voltou todos os dias pra te buscar. E aí ela parou de chorar. E ela ficou linda lá na escolinha sem chorar. A professora disse que ela só chorou algumas vezes, mas que foi um choro bem curtinho, assim, ó. Ela fazia... Daí ela parava. Daí ela parava. Daí ela dá risada quando eu faço isso. Então, gente, tivemos progresso. E eu tô muito feliz que meu bebê tá gostando de ir pra escola, porque é importante pra ela. Né, gatinha? Eu acho que ela dormiu, pessoal. Vamos ver se ela dormiu? Ela dormiu, pessoal. Acordou! Ela dormiu de novo, pessoal. Não, vai me burro da minha blusa. Tá bom, só tava arrumando sua blusa. Então dorme. Boa noite, Larinha. Agora eu quero saber de vocês qual o local que nós deveríamos fazer essa festinha da Lara. O que vocês acham melhor? Aqui em casa mesmo? Ou a gente poderia ir lá na Torre Eiffel? Que demais! Poderia ser, hein? Coloca aqui nos comentários, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!